Veja na edição de hoje, o Ser Jovem é tema de palestra do 4º Fórum da Juventude. Plástica no nariz, lajeado cedia encontro de especialistas na área. O Hospital Bruno Born promove quarta jornada de enfermagem. O jornalista Rodrigo Nascimento apresenta a agenda. E veja ainda o comentário do presidente da Rede Vale de Comunicação, Sr. Oswaldo Carlos, agora no Informativo Notícias desta segunda-feira, dia 27 de agosto. Olá, cirurgiões do mundo todo participaram de workshop na Clínica Dr. Wilson Deves. Eles são especialistas de uma parte do corpo que consegue incomodar muita gente. Embaixadores da Anatomia da Beleza, esses cirurgiões plásticos participaram na quinta-feira, no primeiro dia do nono workshop de rinoplastia em lajeado. Vindos de várias partes do globo, eles voltaram à condição de alunos para aprender sobre um dos assuntos estéticos mais debatidos entre os brasileiros, a plástica no nariz. Dr. Pitombo, quais são os principais mitos que ainda envolvem a rinoplastia? Tem alguns mitos que falam da rinoplastia. Por exemplo, que a rinoplastia é agressiva, dói. Quando é o contrário, a operação mais suave que tem é rinoplastia. É uma operação que, primariamente, não dói. E o número de pessoas que buscam a rinoplastia aqui no país aumentou nos últimos anos? Ah, sim. Porque o conceito da rinoplastia é diferente dos anos 60. Antigamente se fazia a rinoplastia redutiva. O nariz era todos iguais, escavados. E você podia dizer, alguém operou o nariz. Hoje, a naturalidade está aliada à beleza. As pessoas querem natural, que é o nariz leve, o nariz harmônico. Então, isso deu uma imensa quantidade de pacientes que procuram e ficam mais confortáveis com os resultados. Mas não é possível que o próprio paciente projete o seu nariz. Tem que passar por uma opinião médica. É, o nariz é a parte que mais embeleza o rosto. Não existe operação, não existe operação que embeleze tanto o rosto quanto o nariz. Então, só um médico, aliado também ao paciente, o paciente diz o desejo. E o médico vai ver se aquilo é harmônico ou não é. Se é possível ou não possível fazer. Porque a beleza está exatamente na combinação, na harmonia e não no fato isolado. A mesma tendência observada no país acontece na região. No Vale do Taquari, os narizes também são dos cirurgiões plásticos. A nossa região tem uma peculiaridade especial. Por um motivo de características raciais, tanto para o lado dos germânicos como dos latinos, o nariz é deformado, é grande. Nós temos 12% da população que tem um nariz que pode ser corrigido. Não é só por beleza, é também por motivos funcionais. O pessoal não respira direito e tal. E sempre ter presente que um nariz que funciona, ele tem uma forma adequada. E essa forma é a forma estética. Mas a nossa região, eu acho que tem mais do que as outras regiões do país, digamos, por causa da imigração. Mas a questão estética do nariz também está ligada à autoestima da pessoa. A gente olha o rosto de uma pessoa e fecha os olhos. Aquilo que na tua visão depois fica como uma desproporção, deve ser corrigido. Duas coisas é o que mais deforma a pessoa. Orelhas abertas e o nariz grande. Então, é o que as pessoas querem. Corrigindo isso, é evidente que a autoestima melhora muito. O evento foi uma promoção da clínica Dr. Wilson Deves. E um grupo de moradores fechou o acesso da rua Leopoldo Susbar para protestar a falta de pavimentação. A mobilização durou cerca de uma hora em Estrela. Um protesto popular, que durou cerca de uma hora, bloqueou a passagem de veículos na rua Leopoldo Susbar, no bairro das Indústrias em Estrela. Organizada por moradores locais, a mobilização quis chamar a atenção das autoridades públicas para a falta de pavimentação na via. Segundo eles, a prefeitura já teria começado a trabalhar na rua há cerca de quatro meses, mas por motivos desconhecidos, abandonou o projeto antes da conclusão de todas as etapas. cavaletes, tábuas, sofás velhos e pedras foram utilizados para bloquear todas as passagens. E o Hospital Bruno Born de Lajado realizou a quarta jornada de enfermagem voltada para profissionais e estudantes da área de enfermagem. Esta quarta edição da jornada de enfermagem do Hospital Bruno Born teve como tema central a segurança do paciente. As palestras ocorreram no auditório do prédio 11 da Univates. Entre os assuntos abordados nas palestras, estiveram o cuidado com a qualidade e segurança, emo-vigilância, cirurgia segura, a comunicação e a sua relevância para a segurança do paciente, protocolo de queda, entre outros. Hoje eu vim falar para vocês sobre peeling. Existem vários tipos de peeling e pode ser feito de várias maneiras, com ácidos ou com aparelhos. O peeling pode ser, desde a classificação, super suave ou até mais acentuado. Os peelings podem ser feitos geralmente no inverno, mas existem alguns que podem ser feitos no verão também, pois os ácidos são fotoestáveis, ou seja, não tem problema com a irradiação solar, com o tempo quente, porém deve ser muito bem orientado. O peeling suave, que é o que geralmente é recomendado para todo mundo, pois é o mais tranquilo de se fazer, não gera muitas consequências na pele, ele não gera escamação visível e também não provoca aqueles inchaços tradicionais dos peelings. O peeling melhora toda a superfície da pele, desde manchas, poros dilatados, rugas, flacidez. Simplesmente o peeling é uma agressão à pele e a gente espera que essa agressão tenha uma resposta. E a resposta é a melhora da pele, formando células novas, a pele fica mais firme, mais consistente e toda a superfície da pele é renovada. Então, por isso que ele é tão utilizado hoje em dia nos procedimentos estéticos. Melhora tudo, melhora a ruga, mancha, flacidez, poros dilatados, inclusive melhora a oleosidade também, porque começa a trabalhar o pH da pele. E isso é fundamental para quem quer ter uma aparência nova, bonita, rejuvenescida. Geralmente, é indicado procedimentos em consultório, mais de um, pelo menos uns 6 a 10 procedimentos para se perceber uma aparência melhor, pois também é esperada a resposta da pele nesse período. Na adolescência, o peeling é indicado para peles oleosas e acneicas, para rejuvenescimento a partir dos 30 anos, como um tratamento mais leve. Já a partir dos 50, 60 anos, entramos com procedimentos mais invasivos, porque a resposta também deve ser maior. Mas é recomendado sempre, conforme cada tipo de pele e cada necessidade. Até a próxima! Veja a seguir, o Ser Jovem é tema de palestra do 4º Fórum da Juventude. Ótica Esmeralda Há 40 anos em lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco, óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No Centro de Lajado, na Júlio de Castilhos 701. Precisa-se Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação moral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Clínica Pronto Dente, possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em lajeado. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em lajeado. Tchau, tchau.